A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Amém? Pega o braço que tá esticando, pega o braço que tá esticando Esmir, Esmir, finaliza logo a porta Para passar ele Para passar ele Para passar Olha o gancho Olha o gancho Acabam a água, Esmir Maro Casular,feira Maro Casular tensas Amém Vai ó,Ménie Maro Casular Maro Camular Atenção, a gente vai morrer, 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 a A gente está na pista! A gente está na pista! A gente está na pista! Aplausos o Brasil, o Real, o Soutinho, Antônio Júlio da Riva da Silva, M.A. do Norte de São José, Manoel, as índios do São Santos, e o Toregão, João Vitor Riva Santos, projeto de ser liberta, ex-Gabriel, e o Alô da Foz, o Equilote, comparecerá na espessagem. M.A. do Norte de São José, M.A. do Norte de São José, Obrigado. 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 Ana Silva, Emendia Corpo, São José, abriu o óbito. Bora, bota, bota! Bora, bota, bota! Vai, bota, bota! Bora, bota! ... ... ... E aí Não deixe ela postular, não deixe ela postular. Não deixe ela postular, não deixe ela postular. 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 O que é isso? 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 O que é isso?